Quero mandar um grande abraço ao pessoal do Salanha, o pessoal que curte as brancas dos teclados, volume 2, em ritmo diferente. Vamos lá! O sol chegou, tão atrevido, penetrando na cortina, eu posso ver todo o seu corpo descoberto, linda, linda, e uma vontade me queima todo, me pedindo pra ficar. Mas o relógio, logo desperta, tenho que trabalhar, me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar, suavemente, vejo seu rosto para não lhe acordar. E no esforço, eu vou sair e deixo aqui meu coração, e no meu carro, me acompanha um antal de solidão. Acordar e te amar de novo, mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer. Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar, suavemente, vejo seu rosto para não lhe acordar. E no esforço, eu vou sair e deixo aqui meu coração, e no meu carro, me acompanha um antal de solidão. E no trânsito agitado, eu sofro, todos os meus pensamentos estão com você. No retrovisor, eu vejo seu rosto, dá vontade de voltar e te amar de novo. Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer, o sol chegou. E no trânsito agitado, eu vejo seu rosto, eu vejo seu rosto, eu vejo seu rosto, eu vejo seu rosto, eu vejo seu rosto. Só recordações saudáveis, quando a gente vai embora, no momento do adeus, tantos corações que choram. A primeira namorada, linda estrela dos meus sonhos, os olhos tristes de papai, não posso esquecer jamais, os conselhos de mamãe. E os meus amigos das noites de serenata. Meu violão, a minha voz solta no ar, olhando a lua, tá cor de prata, dentro do peito, esta saudade me mata. Meu grande amor, ou minha flor linda morena, eu tenho pena, mas não posso te levar. As ágrimas caem no meu rosto, não tem jeito, te levo no peito, por onde eu andar. Um beijo meu, pra todos que estão ficando, estou chorando, mas não posso desistir. A realidade é que a saudade dói fundo, vou caminhar pelas estradas deste mundo, na esperança que um dia eu volvo aqui. Os meus amigos das noites de serenata, meu violão, a minha voz solta no ar, olhando a lua, tá cor de prata, dentro do peito, esta saudade me mata. E essa é a minha música de trabalho, com a composição de Jason Roberto, obrigado meu irmão pela música. Meu grande amor, ou minha flor linda morena, eu tenho pena, mas não posso te levar. As ágrimas caem no meu rosto, não tem jeito, te levo no peito, por onde eu andar. Um beijo meu, pra todos que estão ficando, estou chorando, mas não posso desistir. A realidade é que a saudade dói fundo, vou caminhar pelas estradas deste mundo, Na esperança que um dia eu volvo aqui. Os meus amigos das noites de serenata, meu violão, a minha voz solta no ar, olhando a lua, tá cor de prata, dentro do peito, esta saudade me mata. Agradeço o que eu, pra todos que estão ficando, está cor de prata, dentro do peito, esta saudade me mata. Música Deixe dessa vaidade, pense na felicidade de nós dois Nosso amor tá se acabando e você sempre deixando pra depois O que estou sentindo agora, o meu coração implora, você tem que saber Vem deitar na nossa cama, vem dormir com quem te ama e precisa de você Lembre das loucuras e das nossas juras, nossa fase de amor Trocas de desejos, um milhão de beijos que você me dedicou Deixa essa briga de lado, somos dois apaixonados e carentes de amor Lembre das loucuras e das nossas juras, nossa fase de amor Trocas de desejos, um milhão de beijos que você me dedicou Deixa essa briga de lado, somos dois apaixonados e carentes de amor Deixe dessa vaidade, pense na felicidade de nós dois Nosso amor tá se acabando e você sempre deixando pra depois O que estou sentindo agora, o meu coração implora, você tem que saber Vem deitar na nossa cama, vem dormir com quem te ama e precisa de você Lembre das loucuras e das nossas juras, nossa fase de amor Trocas de desejos, trocas de desejos, um milhão de beijos que você me dedicou Deixa essa briga de lado, somos dois apaixonados e carentes de amor Lembre das loucuras e das nossas juras, nossa fase de amor Trocas de desejos, trocas de desejos, um milhão de beijos que você me dedicou Deixa essa briga de lado, somos dois apaixonados e carentes de amor Deixa essa briga de lado, somos dois apaixonados e carentes de amor Eu menti pra você quando eu disse que tinha esquecido Eu menti pra você quando eu disse que tinha outro alguém Eu menti pra você quando eu disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda eu me sinto assim todo seu E o amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Estou morrendo de saudades Quanto às horas pra viver E desse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Foi de tanto amar você E esse é um especial pra Liliane, minha patroa E o telefone para contato é 083-9302-8464 Telefone de sucesso Eu menti pra você quando eu disse que tinha outro alguém Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém A verdade é que ainda eu me sinto assim todo seu O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu Se você quer mesmo a verdade Estou morrendo de saudades Quanto às horas pra viver E desse amor não desistir Me perdoa se eu mentir Foi de tanto amar você Música 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 Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Música 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 Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Música Não olha assim não Você linda demais Música Em tudo aquilo que um homem Procura tem uma mulher Música 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 Porque até sou capaz de atender este meu coração Que só diz que te quer Não olha assim não Você linda demais Em tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz de atender este meu coração Que só diz que te quer Que só diz que te quer Outra vez Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso Estou perdido de amor De vagabundo Mas não tem jeito eu quero ter você Preciso, preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente Coração carente Coração carente Coração carente Vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Pode, não impeço Sua viagem Vez em quando Dê notícias De você Leve tudo O que quiser Só me deixe Te dizer Minha vida Está partindo Com você Quando alguém Falar seu nome Na minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos Não são meus E por isso Estou aqui Vou mentindo Pra mim mesmo Que esqueci Não esqueça Que eu te amo E por amor Te deixo ir Se quiser voltar um dia Eu estarei aqui E as lembranças Dos momentos que vivemos Vou guardar Estas eu não deixarei Você levar Pode, não impeço Sua viagem Vez em quando Vez em quando Dê notícias De você Leve tudo O que quiser Só me deixe Te dizer Minha vida Está partindo Com você Quando alguém Falar seu nome Na minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos Não são meus Não são meus E por isso Estou aqui Tô mentindo Pra mim mesmo Que esqueci Não esqueça Que eu te amo E por amor Te deixo ir Se quiser Se quiser voltar um dia Eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Estas eu não deixarei Você levar E as lembranças E as lembranças Que eu te amo Eu não quero Quero ter amigos Que te afastem Do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar Nossos defeitos Eu só quero Do meu lado Este amor Que é tão bonito Se é mentira Para os outros Tanto faz Eu acredito Estes olhos De lua Pouco Mais quente Que o sol Igual Um peixe Na verde Caí Nos seus braços Por que Um azar Olhos De lua Pouco Me mora O prazer Se estou Correndo Perigo Não me importa Eu não ligo Só amo Você Os teus olhos Tem o brilho Que o amor Que eu procuro Tem a luz De mil estrelas Dentro do Meu céu escuro Uma fonte Uma fonte De carinho Minas E brilhas De ouro Onde eu morro No caminho A procura De um tesouro Estes olhos De lua Pouco Mais quente Que o sol Igual Um peixinho Na verde Caí Nos seus braços Por que Um anzol Olhos De lua Pouco De mora Um prazer Se estou Correndo Perigo Não me importa Eu não ligo Só amo Você Os teus olhos Tem o brilho De um amor Que eu procuro Tem a luz De mil Estrelas Dentro do Meu céu Escuro Uma fonte De carinho Minas E brilhas De ouro Onde eu morro No caminho A procura De um tesouro Estes olhos De lua Pouco Mais quente Que o sol Igual Um peixinho Na verde Caí Nos seus braços Por que Um anzol Olhos De lua Pouco Onde mora O prazer Se estou Correndo Perigo Não me importa Eu não ligo Só amo Você Se estou Correndo Perigo Não me importa Eu não ligo Só amo Você Se estou Correndo Perigo Não me importa Eu não ligo Só amo Você Eu sou do tipo Que ainda sai na madrugada Pra encontrar a sua amada Num momento de ilusão O amor Eu sou o tipo de homem Que ainda perde a fome Quando fala de paixão Eu sou do tipo Que se diz fora de moda Mas isso não incomoda Quando se sabe o que quer Eu sou do tipo Que escreve poesias E faz amor todo dia Sempre com a mesma mulher Eu sou um dos últimos Dos apaixonados Do tipo Que ainda vai serenada Pro grande amor Se o romantismo Ficou no passado Posso ser careta Ser antiquado Ser o que for Eu sou um dos últimos Dos apaixonados Em cada mil Existe um Igual a mim Pode até falar Quem quiser Que eu sou o quadrado Mas quando eu me entrego Numa paixão Eu sou mesmo assim Eu sou do tipo Que segue a regra do jogo Posso até ficar de fogo Quando abraço a solidão Eu sou do tipo Que amanhece na zoeira Mas sempre com a companheira Dentro do seu coração Eu sou do tipo Que nunca briga por nada Mas pela pessoa amada Toco tudo o que me é Eu sou na verdade O tipo de homem Que se assume E ainda morre de ciúmes Pelo amor de uma mulher Eu sou um dos últimos Dos apaixonados Do tipo Que ainda faz serenata Por um grande amor Se o romantismo Ficou no passado Posso ser careta Ser antiquado Ser o que for Eu sou um dos últimos Dos apaixonados Em cada mil Existe um Igual a mim Pode até falar Quem quiser Que eu sou quadrado Mas quando eu me entrego Numa paixão Eu sou mesmo assim Eu sou do tipo Que segue a regra do jogo Posso até ficar de fogo Quando abraço a solidão Eu sou do tipo Que amanhece na zoeira Mas sempre com a companheira Dentro do seu coração Eu sou do tipo Que nunca briga por nada Mas pela pessoa amada Toco tudo o que me é Eu sou na verdade O tipo de homem Que se assume E ainda morre de ciúmes Pelo amor de uma mulher Eu sou um dos últimos Dos apaixonados Do tipo Que ainda vai ser E nada Pra um grande amor Se o romantismo Ficou no passado Posso ser careta Ser antiquado Ser o que for Eu sou um dos últimos Dos apaixonados Em cada mil Existe um Igual a mim Pode até É falar quem quiser Eu sou quadrado Mas quando eu me entrego Numa paixão Eu sou mesmo assim Eu sou um dos E essa vai com carinho Super especial O pessoal lá O pessoal lá do Rio de Janeiro O pessoal lá do Caxias Logo mais estamos por aí Seguro que armei meu padrão É noite O carro está rodindo Parecendo fera Voando baixo em campinas Na via e aguera Eu estou vendo a loja linda E doce ribeirão Toda iluminada Feito o céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade A saudade já não cabe No meu coração Grudada como faz Na estrada Os pneus no chão Uberaba e Uberanda Eu já deixei pra trás Em Tubiara Entrando em Goiás Quase que eu decolo Feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Esses olhos negros Sente que eu busco agora Se me chamas com um desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um asteróide Na escuridão O motor do carro Parece que chora O sol agora está nascendo Vai chegar o dia Mas sei que valeu Mas sei que valeu A pena tanta correria Eu quero estar no braço dela Daqui a pouquinho Pois passei a noite Voando sozinho Dentro desse carro Pelas rodovias Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Eu quero tudo de novo Sentir seu corpo suado E molhado de beijos Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero vestir Esta noite é você Pra descobrir Pra descobrir as estrelas E o nosso prazer Como se o tempo e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem debaixo Dos nossos lençóis Dos nossos lençóis Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais A como eu quero mais Eu quero mais Você Uma viagem Uma viagem debaixo Dos nossos lençóis Uma viagem debaixo Dos nossos lençóis Uma viagem Uma viagem debaixo Uma viagem 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 Verdes negros eu não sei São castanhos aqueles olhos que eu amei São azuis, são azuis Verdes negros eu não sei São castanhos aqueles olhos que eu amei Vou botar a placa de venda nesta casa No contrário, terei que abandonar A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa A o primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Vou botar a placa de venda nesta casa E no contrário, terei que abandonar A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar De que vale uma casa De que vale uma casa assim tão grande Sem o carinho de uma mulher amada Vende-se uma casa Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Vende-se uma casa A o primeiro que chegar Eu darei por qualquer preço Aqui eu não posso morar Vende-se uma casa Vende-se uma casa Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Vende-se uma casa Eu não vou morar sozinho Sem o amor dessa mulher Eu não vou morar sozinho Você está curtindo Hernandes e seus teclados Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou este medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Você lida demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz que te quer Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Ficou em mim um adeus Que deixou este medo de amar Eu já amei uma vez Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Você lida demais Tem tudo aquilo que um homem procura Tem uma mulher Não olha assim não Não olha assim não Porque até sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não Não olha assim não Que só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti Eu já amei uma vez e senti Que só diz que te adeus Kei E Não olha assim não Gosto quando a tua mão Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanha Minha tiça e minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando o teu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila delata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz Um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Que eu guardei para adoçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém O alto astral Te amar é um bem que apaga Qualquer mal Gosto quando a tua mão Vem passear no meu coração Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sanha Minha tiça e minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando o teu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpila delata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz Um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um puro mel Eu guardei para adoçar Um fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém O alto astral Te amar é um bem que apaga Qualquer mal Que alguém jamais tirou? Um fruto especial Que alguém jamais tirou De mim Um fruto especial Um fruto especial Que alguém jamais tirou Uma espécieza E um fruto especial Como uma espécie Você está curtindo Hernandes e seus teclados Quando precisaste de mim, te dei meu amor e guarida Entreguei-me de corpo e alma e juraste ser minha querida Fomamos o mesmo cigarro, bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato, dormimos na mesma cama Te fiz formosa e bonita e ainda comenta que não me amas Eu que fui teu amigo, na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante, na doença eu fui seu doutor No amor eu fui o seu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas, na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor Eu que fui seu amigo, na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante, na doença eu fui seu doutor No mar eu fui o teu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas, na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor No amor eu fui seu amante, na esperança de poder alcançar No amor eu fui seu amante, na esperança de poder alcançar No amor eu fui seu amante, na esperança de poder alcançar